Fou bem ali o Jean, a bola ainda é do Remo, Rony pra Jean Silva na linha de fundo e cruzamento! Gool! É de Jean Silva, olha como ele se coloca em posição legal, recebe, manda o cruzamento, a bola desvia no zagueiro e entra. Abre o placar, o clube do Remo no comecinho do jogo aos 6 minutos. E olha o Remo chegando, Jean Silva! Gool! Dois pro pé esquerdo, arrumou mais uma fita, com toda a qualidade do mundo, achou o canto do Conrado! Aumenta a vantagem, clube do Remo, e aumenta a sequência, vai se aproximando da nona vitória seguida! Clube do Remo 2, tapa a joia e zero aos...